Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre Abin Gate, o escândalo aí envolvendo a Abin, a CIA brasileira, com Alexandre Ramagem. Lembra do Alexandre Ramagem? Aquele que seria indicado para a diretoria-geral da Polícia Federal, mas que o Supremo impediu por causa dos indícios de que ele estaria lá meramente para blindar a família Bolsonaro de investigações? Oh, coincidentemente, ele foi para o Abin para blindar a família Bolsonaro de investigações e fazer um relatório para orientar a defesa do Flávio Bolsonaro. Claro, veja só, a nossa agência de investigação, que deveria ser uma agência de inteligência para a gente conhecer inimigos externos, para o presidente da República conhecer ameaças, talvez, de convulsão social, de revolta em algum lugar, de algum presídio, ter informações de inteligência para a segurança interna e externa do país está lá sendo usada para instruir processinho de lavagem de dinheiro, não, de rachadinha, de peculato, de desvio de dinheiro público do filho do presidente da República. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre visita íntima para maiores de 12 anos que estão em estabelecimentos aí, estão detidos em instituições socioeducativas, né, as antigas febens, né, hoje acho que é a Fundação Casa. E também vamos falar sobre investigação de Eduardo Bolsonaro, mas vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, clicar aí no joinha, compartilhar o vídeo aí com seus coleguinhas, então, muito bem. Primeiro, então, vamos falar sobre esse caso aí do Abingate, né, então, o que foi descoberto, basicamente, é que a Abin fez um relatório e deixou muito claro no relatório que o objetivo do relatório era livrar Flávio Bolsonaro, né, das acusações de rachadinha, e quem é o diretor hoje da Abin é o Ramagem, né, aquele que foi impedido de assumir o comando da Polícia Federal justamente por causa tanto dos indícios que já existiam, como também do depoimento do ministro Sérgio Moro, né, que o pessoal falou que era traidor, que estava errado, que ele estava por vaidade, por besteira, que era só conversar que resolvia, pois é, ele saiu, fez uma das que foram as maiores graves acusações contra o governo, na época eu bati bastante e apanhei bastante do governo por causa disso, né, até depois o governo fez aí lista de detrator, não sei o que, com gente da MPL, né, descobri que o Ministério da Justiça tem mapeamentos aí sobre mim, aí desde a época do governo Dilma, e que bom saber que eu fui uma ameaça ao governo Dilma como continuou sendo uma ameaça ao governo Bolsonaro, que bom saber que o Ministério da Justiça tem isso mapeado, inclusive entrei com o habeas data, que é uma ação que você entra para exigir informações suas que estão sob poder do poder público, né, que estão sob posse aí do poder público, e vou aguardar aí a resposta desse habeas data para compartilhar com vocês o que é que o Ministério da Justiça fica aí falando e investigando aí sobre mim. Muito bem, então esse é o primeiro ponto, né, um escândalo gigantesco, mais do que suficiente para ensejar um processo de impeachment com o Presidente da República, inclusive já aditamos, né, já adicionamos no nosso pedido de impeachment que a gente protocolou ainda no meio do ano, né, na saída do Moro com essa acusação, agora se confirmando mais ainda com o material, né, com o corpo do delito, com a prova do crime, que é justamente um relatório fornecido pela ABIN, não tem mais desculpa para falar que o Presidente da República não é um criminoso que merece sofrer o processo de impeachment, só que falta base política para isso, cabe a nós pressionar por isso e mostrar cada dia mais, né, e como cada vez mais as pessoas vêm falar comigo, pô, no meio do ano te bati, no ano passado te bati porque você não estava com o Bolsonaro, não sei o quê, agora eu estou vendo a verdade, pois muito bem, seja bem-vindo à posição séria, baseada em princípio, baseada em valor, que é o que a gente faz aqui dentro do Congresso Nacional. Muito bem, para além disso, né, nós tivemos também o anúncio, o anúncio, o anúncio, o embasamento aí, de uma investigação da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro, veja só. Eu fico muito triste, cara, diz a ver, filho da puta! Veja só quando eu falava, né, que o esquema de rachadinha do Flávio é um esquema familiar, que o esquema de rachadinha do Flávio não era nada mais do que uma franquia de rachadinha inaugurada por Jair Bolsonaro, que comandava o gabinete de todos os filhos, tá aí agora uma investigação do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral da República, contra Eduardo Bolsonaro, justamente, olha que coincidência, exatamente a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro, compra de apartamentos com dinheiro vivo. Engraçado que a família Bolsonaro gosta de pagar 200, 300, 400 reais em dinheiro vivo, negócio de ficar andando por aí com mala de dinheiro, negócio curioso, né, esse costume de ficar andando aí com mala de dinheiro para comprar apartamento. Então, temos essa investigação preliminar da Procuradoria-Geral da República, que a gente vai acompanhar com lupa também, e mais do que isso, né, ainda falando sobre Bolsonaro, nós tivemos um trecho, que eu vou pedir para o nosso editor colocar aí, Bolsonaro falando para a Globo, né, falando que quem está reclamando, né, da decisão do Cássio Nunes Marques sobre a lei da ficha limpa, né, que limitou a lei da ficha limpa, quem está reclamando se candidata para ver como é a vida de um político. Nada demais nisso, agora o pessoal fica na maldade, ah, destruiu a lei da ficha limpa. Primeira coisa, quem está reclamando o Cássio Nunes tem que ter coragem, já que ele é ficha limpa, um cara bacana, você é candidata para ver como é que é a vida do político. Exatamente. É muito fácil, é isso aí. De gritando para o lado de cá, né. Tadinho do Bolsonaro, presidente da República, se você está achando ruim o Cássio Nunes limitar o direito, o seu direito aí a ter a ficha limpa dos seus candidatos, que você vai se eleger, até a segurança de que quem você está votando não é um criminoso, se você acha que essa lei precisa ser limitada ou mais do que isso, se você acha que não cabe ao poder legislativo decidir sobre a lei, e sim cabe ao judiciário dar uma arriscada, uma canetada no meio da lei e decidir contra o texto expresso da lei, do que está escrito na lei da ficha limpa, se está achando ruim o governo Bolsonaro, está achando ruim a decisão do Cássio Nunes, vai lá e se candidata para ver como é bom ser político. Esse aí é um recado, né, uma convocação do presidente Bolsonaro para você, né. Então, toda vez que você vier o gado bolsonarista me xingar, eu vou falar, então se candidata para ver como é bom. Só isso que eu vou responder. Para que aí, então, vem aqui. Está achando ruim? Não reclama da minha atuação. Vai lá e se candidata, né. Muito simples, muito bom, gostei disso. É uma resposta global para qualquer crítica que se faça a qualquer político. Está achando ruim? Vai lá e se candidata, né. Não acho que de todos seja uma crítica falsa. Acho que tem muita gente que fala muita coisa, mas que não faz nada para mudar. E aí eu acho que está achando ruim de ser candidata. Agora, isso não isenta os caras que já estão eleitos de qualquer responsabilidade, né. Você achar que você vai estar livre de crítica e se fazer de coitadinho porque é de político. O político apanha muito? Sim. Apanha muitas vezes injustamente? Sim. Toma o processo injustamente? Toma. Meta a mão no dinheiro dele? Sim. Expõe a família? Expõe. E o político não sabia de tudo isso antes de ir para a vida política? Sabia. Então, sabia muito bem onde estava se metendo. O Bolsonaro, aliás, está nisso há 30 anos. Sabe muito bem disso. Teve alguém que fez da vida política uma coisa, uma carreira profissional? Foi o Bolsonaro. E só para falar mais um pouquinho sobre o governo Bolsonaro, vocês lembram do juiz de garantias que o Bolsonaro criou, sancionando a emenda do Marcelo Freixo, e que foi suspensa por uma liminar do Luiz Fux porque era inexequível. Não tinha como os tribunais, não tinha como as comarcas de todo o país implementar o juiz de garantia. A gente basicamente ia paralisar o judiciário brasileiro por uma coisa que não dava para implementar. Pois, muito bem. Até hoje, o Luiz Fux está com essa liminar, mas você tem um grupo de notáveis advogados que querem derrubar essa liminar como habeas corpus. E para tentar dar força para esse habeas corpus, para que ele não seja sorteado, para que ele não caia nas mãos do Luiz Fux, que, aliás, argumenta-se que ele seria suspeito de decidir sobre esse habeas corpus, afinal, a liminar, que é objeto do habeas corpus, é uma liminar concedida por ele. Então, quatro ministros decidiram não entrar em férias. A primeira vez que isso acontece em 15 anos, quatro ministros decidem não entrar em férias para esvaziar o poder do Fux, que o Fux ficaria sozinho no Supremo durante o período do recesso, que é o que acontece quando você tem um recesso judiciário. O judiciário não pode parar de funcionar, mas você tem as férias dos juízes. Então, o que acontece? Todos os ministros entram em férias, menos o presidente que fica lá de plantão para tomar decisões liminares, para tomar decisões urgentes, para tomar decisões em nome, inclusive, dos relatores originais dos casos. Para terminar, falar sobre essa sequência de desgraças, nós tivemos aí uma votação da CNBB, a Confederação Nacional dos Biscos do Brasil, da CUT e da OAB, a favor da visita íntima para maiores de 12 anos que estejam detidos em ambientes sócio-educativos. Então, o cara foi lá, foi lá, cometeu um crime, furto, furto. Acho muito difícil o cara ser preso com menos de 18 anos por furto, mas um roubo, um estupro, um assassinato. O cara está lá, está preso, e estava-se tendo uma discussão, uma resolução do CONANDA, que acho que é o Conselho da Juventude, acho que é da adolescência, perdão, Conselho Nacional da Adolescência, e que estava discutindo se teria direito a visita íntima ou se não teria. E está lá, pessoal, olha, muito me surpreende, um cara que se desbispo, concordar com visita íntima para criança de 12 anos de idade acima. CUT e OAB já não esperam mais nada. E tomaram essa decisão e essa resolução. Ainda não foi publicada essa resolução, então ainda não está gerando efeitos, mas a gente já tem a notícia de que a decisão foi tomada. Quando sair essa resolução, eu já vou entrar aqui com o projeto de decreto legislativo para assustá-la, porque essa resolução é ilegal. E resolução ilegal concedida, proferida por órgão do Executivo, pode ser assustada por resolução do Legislativo. Então, exercendo o poder fiscalizador do Poder Legislativo, vou entrar com o projeto de decreto legislativo, pedir a assinatura dos colegas para a gente conseguir urgência. Aliás, peço a sua ajuda também para eu conseguir a assinatura dos colegas para que esse projeto de decreto legislativo tenha sua urgência aprovada e a gente consiga assustar, porque, afinal de contas, todo mundo sabe, no nosso ordenamento jurídico, você ter conjunções carnais com menores de 14 anos é estupro de vulnerável. E você ter isso numa resolução do Poder Executivo é absolutamente ilegal, porque, na nossa hierarquia de leis, a resolução está abaixo da lei, do Código Penal. E, mais do que isso, ter visita íntima para menor de idade já é uma medida bastante questionável, ainda que este menor tenha mais de 14 anos de idade. É uma bizarrice essa decisão tomada e nós vamos entrar com o projeto de decreto legislativo para assustá-la e conto com a sua ajuda para isso. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri